Música Bom dia, todo mundo aqui atrás dá oi para o meu vlog A gente chegou no Beto Carreiro, que é aqui do lado E agora a gente vai entrar, a gente está estacionando de fora O estacionamento do Beto Carreiro custa 40 mil Então a gente está estacionando de fora, que é 20, na barate E a barriga está chegando agora para a Santa Aneta E eu não vou nem fazer nada, né? Por causa do bairro e do lugar Mas todos vão me divertir, eu vou ficar olhando, vou tirar foto e tudo mais Então acompanhando o nosso dia do Beto Carreiro Música Agora no Beto Carreiro, olha aqui ó Na entradinha, vamos comprar o ingresso E podia ter desconto para a grávida, que não vai brincar em nada, né? Mas não tem Música 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 Obrigado, obrigado O prêmio vai ser uma bala O prêmio vai ser uma bala O prêmio vai ser uma bala Oi seu prêmio, uma bala? Amarga não, cara Música Música E eu não vou poder, vou só ficar zoando eles mesmo, filmando e tirando foto Eles estão sentando agora ali, estão entrando o Bruno aqui ó Vão entrar agora e eu vou tirar foto e vou filmar eles aqui subindo Porque gravidinha é só como é que é, né? Tem que fazer outros projetos Eu tô triste porque eu não posso brincar, porque eu amo o montanha russo Quem me conhece sabe que eu amo parte de diversão, sou apaixonada Mas como eu não vou poder brincar, então a gente é pelo bem maior, né? Pela minha bebezinha, pela minha Alice, então a gente não liga não Música 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 Eu tô feliz Eu tô feliz Vem abrir o olho, abre a boca Você tá vermelhão! A cara dele? A cara é a cara dele? Não vou falar Agora a gente parou aqui pra assistir os filmes videos e vamos comer um pouquinho Enquanto o tempo não passa, já vai começar, tá começando a chuva escar Cheva, não venha, por favor, tá atrapalhando, já tá começando a chuva escar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother Oh, 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 oh думаю I could be learning, you could be earning To see what's behind the closed doors But I promise you, baby Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Ele é bem fraquinho, sabe? Mas tem descida e tal, eu não gosto de arriscar, né? Então vou ficar esperando que já eles voltem, a saída é aqui, eu já vou ficar aqui na saída. Aí não sei o que a gente vai fazer depois, mas já tá quase na hora de almoçar, já tá começando a me dar fome. E chove, para, chove, para, para, para e eu vou mostrando pra vocês. Agora nós vamos comer, o pessoal vai comprar a ficha, ele não tá voltando aqui. Agora eu vou comprar a ficha e a gente agora vai... Olha! Custa R$42,00, R$42,00 o buffet livre, aí pode comer à vontade. Um assalto, né, amor? Não, eu vou botar o seu prédio. Deixa o povo voltar que vai nós dois. Ou você quer ir botar o seu logo? Deixa o pessoal voltar, tem que ir por escala para segurar a mesa. Dá oi, amor. Olá. Olá, como vai? Tá chovendo, a gente tá todo molhado, eu tô andando no califérico, porque é o único que eu posso andar. O único brinquedo que eu posso ir, não dá nem pra enxergar nada. Aí voltamos, aí como tava eu e o Bruno e outro casal, porque não pode ir cinco, só pode ir quatro. A gente tá esperando o Junior Swell e o Alacely. Tá chovendo muito, olha o estado do meu cabelo. Eu não dou sorte, quando a gente foi em Malcunha tava chovendo pra caramba também, com as parques lá, a Disney Universal tava chovendo também, então tô dando sorte. Olá, ganhei o meu praceio, aquele que eu já falei pra vocês, mas não pude fazer porque tá chovendo muito aqui, os carros não saem de lá dentro. Então agora eu estou sentada aqui, ó, no pezinho do marido. E é pra dar uma descansada, agora a gente vai assistir isso aqui, ó. Betinho Carreiro 3D, cinema 4D, quer dizer. Só que pra variar, eu não posso ir, tem uma cadeira pra gestante, pra pessoas que não podem se movimentar muito. Aí a minha cadeira é fixa e a do restante das pessoas se movimenta. Só vou ficar com o óculos 4D assistindo, mas o resto, com as tremidas coisas, não pode ser. Aí já fica a dica, ó, ela acabou de mexer. Ela tá reclamando, tá doida pra ir, ela vai se radical, que nem a mamãe e papai. Beijo. Tá vindo embora, vamos morrer de frio. Então, todo mundo frio, molhado. E vou terminar o vlog aqui, que agora a gente tá indo pra Floripa. Vou terminar o vlog aqui com uma dancinha maravilhosa dos meninos pra vocês, tá? Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.